Cara, a meu ver, ética é você agir conforme seus valores, né? E não só os seus valores, né? Mas valores que também circundam a sociedade, né? Então, assim, ser ético é ser íntegro aos valores que são tidos aí como padrão da sociedade. Por exemplo, respeitar os demais, não agir de má fé, não adulterar coisas, assim. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar. O podcast é semanal sobre higiênico e passional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente já falou de um assunto que vai gerar contradições também. porque ele vai fazer cada um pensar nele próprio. Tá. Eu vou falar de ética profissional na higiene ocupacional. Vixe, Maria. Tá, ética. Então, vocês baixaram o código de ética da BHO? Ah, é pegadinha, né? Para fazer a certificação na BHO, tem que decorar o código de ética, cara. Cai umas três ou quatro perguntinhas sobre o código de ética do higienista ocupacional. Bom, então, você está preparado. A gente achou que isso não ia estar tudo. Ah, mas eu fiz minha certificação faz quatro anos e esqueci toda a ética do negócio. Mas você não esqueceu o que é ética. Afinal, aqui também tem uma provinha de tempo. Então, vamos lá, então. Então, Leandro, para começar, o que é ética? Sei não. Cara, a meu ver, ética é você agir conforme seus valores, né? E não só os seus valores, né? Mas valores que também circundam a sociedade, né? Então, assim, ser ético é ser íntegro aos valores que são tidos aí como padrão da sociedade. Por exemplo, respeitar os demais, não agir de má fé, não adulterar coisas, assim. Então, assim, ser íntegro aos valores que são mesmo padrões da sociedade. E essa questão de ética é difícil a gente falar porque ela é cultural também, né? Pode ter alguma coisa no Brasil aqui que é considerado antiético, mas em uma outra cultura ela é totalmente ética. exemplo, lobby, né? No Brasil é algo antiético. Nos Estados Unidos existe a profissão lobista. Então, assim, você chega lá nos Estados Unidos, ah, no Brasil rola lobby e tal, é antiético. Os caras, pô, o quê? Que é uma profissão normal. Então, assim, é de acordo, eu acho que tem um padrão de valores e preceitos que existem na sociedade, culturalmente de cada país ou até localmente e na sua comunidade, em que a gente tem que agir integralmente a esses valores. E eu acho que seria mais ou menos assim. Eu acho que você resumiu bem. Filosofou bastante, né? É, só na filosofia, né? É bom me pontuar que a ética muitas vezes está relacionada com o senso de justiça, né? É, justiça, é. É, acho que vai nessa linha mesmo, Douglas, porque aí a justiça é de acordo com cada país, cada país, cada cultura, cada local tem a sua, eu acho que tem uma interligação. Hoje, vocês pegaram um teminho aí que vocês vão botar na sinuca de bico. É, para fazer pensar, irmão. Fala aí, cada um vai ter que trabalhar depois em casa, pensar. É, para cutucar na ferida da galera mesmo, se eles estão sendo éticos com a HO. Então, enquanto isso aí, vocês dão uma procurada no código de ética da BHO para a gente ver lá. Eu acho que são seis artigos, se eu que eu me lembre bem, são seis itens que você tem que saber. Tudo é do código de ética da BHO. E aí, na prova, você tem que citar pelo menos três e como aplicá-los na profissão. Bacana. Está no site, está no site da BHO. E, Leandro, então, pensando em higiene ocupacional, o que um profissional vai ter que ter em mente aí, a fim de atuar como ética? Ah, então, agora eu vou devolver para vocês. Acha o código de ética da BHO, aí vão ler os seus seis aí. Não, a gente não vai fazer isso com as pessoas que querem escutar. Não, mas, pô, eu... Desenvolvimento da sua fala. Não, mas vai achando aí que nós vamos ler, então, enquanto eu vou falar. Então, nesse ponto, Gabi, eu acho que, assim, a primeira coisa é... Honestidade tem que ser um dos pilares da ética de um profissional de higiene ocupacional. Então, ele tem que ser honesto no que ele está fazendo, nos relatórios que ele faz, nas avaliações que ele faz. Então, honestidade é um ponto crucial na ética para ser um bom higienista ocupacional. Outra é respeitar também os demais profissionais. Eu vejo hoje aí como... Como na nossa área tem muitas discussões, principalmente por causa da legislação, porque na área técnica todo mundo se entende. Mas na hora que entra a legislação, o bicho começa a pegar, né? Então, às vezes as pessoas faltam com respeito a demais considerações. Tem questões que, na área aqui no Brasil da legislação, elas são bem controversas. Cada um tem opinião e, às vezes, alguém que acha que a sua opinião é a verdadeira e não respeita a opinião dos demais. Então, isso é ética. Outra coisa é a questão do conhecimento, né? Então, para você ser um bom higienista, então, você ser ético na sua profissão, você tem que ter um conhecimento técnico muito bom. Então, não adianta nada você tentar vender um serviço, alguma coisa, uma entrega em que você está entregando uma coisa que você não sabe. Você não tem certeza do que você tem. Então, isso aí também eu entendo que seria antiético. Então, antes de... Você tem que vender realmente algo que você entende. Eu caminharia para esse lado aí da questão da ética na profissão de higienista. E eu sei, o que vocês acham? Isso daí, na verdade, é até o quinto princípio aqui da BH, que é desempenhar trabalho somente nas áreas de sua competência. Pois é, por isso que eu só falo de agentes químicos. Isso não é até demonstrar agentes químicos. Envolve até o primeiro princípio, né? Você já falou, assim, da questão técnica, mas... É exercer a profissão seguindo, de fato, as normas técnicas, né? Não esquecer elas. Ó, isso aqui eu não vou seguir tanto, ou isso aqui eu vou seguir. Tem que seguir, de fato, né? Com certeza, né? Isso é sem sombra de dúvida. Pô, é norma. Então, siga a norma, né? Então, estou lembrando um pouquinho do químico que eu fiz minha certificação. Quer dizer que você está seguindo bem ele também, né? Pois é. Então, essa é uma coisa que eu prego muito. Igual, às vezes, vem muitas pessoas me questionar no meu Instagram, etc. Ou até dentro do treinamento do Método Agual Fácil. Ou até aqui para vocês, né? Vem muita gente fazer perguntas para a gente. Vibração, ruído, calor. Então, eu sei isso para mim. Então, e a gente sempre passa um pouquinho aqui para vocês, etc. Mas não é a minha área que eu domino o conhecimento. Eu não tenho muito know-how nisso. Então, não tem como eu ajudar tantas pessoas nisso. Então, a minha área é, pô, é agentes químicos. E estratégia de amostragem. É onde eu manjo dos paranauê. Então, é o que eu falo, o que eu aplico no meu dia a dia, o que eu passo para as pessoas. Não adianta nada, por exemplo, eu poderia amanhã começar a fazer uma série de vídeos, e eles falam assim, é ruído para a higiene profissional. Com a audiência que eu tenho, pô, tá, mas eu tenho expertise nisso? Não, então... Você ia ter que estudar, hein? Ah, ia ter que estudar, mas não é só estudar. Que aí entra a questão que eu sempre falo, que eu acho que é o maior problema da educação que a gente tem hoje no Brasil, que eu acho que é antiético também. Que é assim, você pega muitos professores do assunto, são pessoas que, pô, sabe aquele negócio ali, teoricamente, nunca usar na prática. Eu condeno muito, por exemplo, da universidade que a gente estuda, né? O Douglas vem da PUC, né? É um pouquinho diferente, mas nós três viemos da UFMG. Então, aí você vai... Se tiver alguém que tiver estudado administração de empresas na UFMG, tudo bem. Desculpa aí, mas que eu vou falar. Eu fui fazer uma aula, na época que eu estava estudando lá, eu fui fazer uma aula de empreendedorismo na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Pô, eu cheguei na sala, sentei lá. Aí chegou o professor, cara, com um monte de teoria da década de 70. Pô, eu fiz um, acho que duas semanas de aula. Aí eu questionei algumas coisas da área prática lá. O cara nunca empreendeu na vida, sabe? O cara saiu da faculdade, tinha mestrado, doutorado. Aí passou no concurso e estava me dando uma aula de empreendedorismo. Pô, bicho, vai vir com teoria da década de 70. Pô, aquela época ali era 2008... Não, 2008, não. Estava no final do curso. Já lá, 2010, alguma coisa assim. Pô, não dá, né? Então, assim, a gente tem que ser ético. Então, até para você ensinar alguma coisa, você tem que ser ético. Você tem que ensinar aquilo que você vive. Porque, senão, basta você pegar um livro e ler, né? Acho que essa é a doença do mal desse século, né? A gente está vendo aí vários coaches que é alguém que não conseguiu dar certo naquela área e depois quer ensinar os outros a fazer aquilo, né? Total. Essa é a febre dos coaches mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado e não generalizar muito aqui. Sim, claro. Porque a gente deve ter pessoas que estudaram coach aqui. Mas, assim, se você está nessa área, também seja ético. Então, se você é um coach, seja um coach em algo que você viveu, cara. Você não vai conseguir ser um coach que é do inglês, de treinador. Não adianta nada, vamos supor que, né? Eu sou flamenguista e o Jorge Jesus foi o técnico do ano no Flamengo. pega ele e vai lá, tipo assim, a seleção brasileira de vôlei está com problema lá. Não está, não. Não, vamos lá de basquete, que perdeu lá, não foi para a Olimpíada. Ah, bota o Jorge Jesus lá para ser coach da seleção de basquete. Pô, não vai adiantar. Não é a área de domínio do cara. Então, a gente tem que... Cada um pode ser coach, sim, mas na área que você vivenciou e etc, né? Exatamente. E, Leandro, quais que seriam aí os deveres e obrigações para o profissional de HO poder ser ético? Porque ser ético é, como você falou, seguir códigos, seguir o que a sociedade estabelece ali como bom e errado. Então, quais seriam esses principais deveres do profissional? Bom, para mim, Douglas, uma das premissas básicas é a pessoa ser honesta, né? Então, acho que a honestidade é uma coisa que a gente prega muito aqui na Analytics, em tudo que a gente faz, porque a gente tem que ser honesto com até o nosso conhecimento e tudo que a gente vai entregar. Então, assim, eu acho que eu vejo, às vezes, muitos profissionais, às vezes, infelizmente, ainda desonestos no mundo, e isso não é mérito só da área de segurança de trabalho. Na nossa área, com certeza, tem esses profissionais. Então, isso é muito antiético para mim. A pessoa vender alguma coisa e não entregar aquilo que ela já está se prometendo, eu acho que isso é muito, muito complicado. Às vezes, tomar uma decisão, principalmente que eu vejo, na área de perícia, né? Igual a gente comentou, acho que foi o podcast anterior que a gente falou de perícia, não foi? Sim. Então, acontece conflito de interesses, né? Conflito de interesse. Então, eu sempre tento... Eu falo tento porque tem situações que eu, com certeza, não consegui me isentar, mas qualquer situação que entra um conflito de interesse, eu saio. Então, eu já abri mão de oportunidades, por exemplo, de empresas que me chamaram para fazer consultoria para elas em termos de reconhecimento, avaliação de riscos químicos, em que elas eram clientes da Analytics. Por que que eu rejeitei isso? Porque era um conflito de interesse que eu ia fazer um plano de amostragem, ia ajudar eles na escolha de um laboratório. Como que eu teria uma isenção, como que eu seria imparcial nesse julgamento? É impossível. Por mais ético que eu seja, lógico que eu tenho Analytics. Então, assim, eu vou querer muito que isso aconteça. Então, aí eu sempre preferi que essas coisas acontecessem nos bastidores nossos aqui, que é a entrega que a gente faz. A gente faz essa entrega dessa consultoria para essas empresas via nosso trabalho na Analytics. Então, para mim, isso é ser ético. Então, eu tinha que... Não podia executar uma tarefa, então, eu abri mão de dinheiro, de tudo, porque, cara, não dá. Ah, sabe, como que eu vou ter uma isenção nessa tomada de decisão? Não tem como eu falar que, ah, não, vai lá e faz... Vou avaliar N propostas de N laboratório, categorizar laboratório, até, por mais que eu fizesse alguma coisa ali que não fosse... Que fosse totalmente ético, mas, por exemplo, se a Analytics ganhasse o contrato, depois poderia voltar assim, ah, pô, o Analytics ganhou o contrato porque o Leandro estava aqui. Então, eu prefiro me isentar, eu me ajudo dentro dos meus princípios e estou tranquilo, eu vou para casa e durmo tranquilo. Outra coisa que eu acho é a questão da honestidade, que é difícil, né? Mas a gente vê isso muito na nossa área, principalmente a gente, às vezes, lida com alguns laboratórios que também, que eu falo aí, é direto, mas empresas também lidam com isso, é você, literalmente, mentir para o seu cliente. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, sendo que você não faz. Se você, por exemplo, já vi trabalhos de profissionais falando que fazem alguma coisa, só que ele aí tem que subcontratar isso e ele não menciona, o cliente não sabe disso e depois ele é pego de surpresa ou sequer vai ficar sabendo um dia. Só quando ele for questionado. Então, assim, essas mentiras, essas coisas, é um problemácio, igual aqui a gente tem, né? Não mente de jeito nenhum. Quantas vezes a gente teve problemas em relatórios, amostras, a gente tem que dar a cara a tapa, falar para o cliente, fizemos uma M, né? Com o seu negócio, aí a gente vai tentar ajudar, ou tentar contornar esse imprevisto de outra forma, mas sempre agindo com a verdade. Então, não dá para mentir. Então, falar que nós nunca erramos de uma amostra de um cliente, ou perdemos uma amostra por uma análise feita errada, isso aí a gente... Colocar a culpa no cliente mesmo. É, isso não. Isso, quando acontece, são poucas as vezes, mas quando acontece, a gente é totalmente transparente com o cliente. Então, parte disso, né? Eu acho que ser honesto na entrega, na proposta, propor algo que realmente é factível, né? Eu vejo questão de preço, quando a gente vê questões de preço também, a pessoa põe um preço lá embaixo só para ganhar um contrato. Aí, na hora que ganha um contrato, ele não consegue entregar, entrega menos. Pô, isso é antiético. Então, isso não é mérito nosso da área de SST. Isso acontece na vida toda, né? Sim. Eu até citaria outros pontos, que são pontos que estão... A gente, às vezes, nem pensa, porque é tão intrínseco da profissão, tão intrínseco, assim, da função do higienista ocupacional, por exemplo, informar o trabalhador sobre um determinado risco, né? De um agente químico. Ou então, adotar ali medidas de proteção, medidas preventivas. Então, assim, a gente, às vezes, esquece disso, né? Que isso é uma questão muito ética também e que está atrelado e intrinsecamente à profissão do higienista. Não, e isso está em norma, né? Está hoje, a gravação desse podcast dia 14 de fevereiro, ainda temos o PPRA, a NR9, como desde 94. Então, está isso, está na NR9. Todos os funcionários devem ser comunicados sobre os riscos que eles estão expostos no ambiente de trabalho. Então, o funcionário tem que saber. Muitas vezes, a gente esquece disso. Realmente, às vezes, nem é por falta de ética, assim, mas, ao momento, é que muitas empresas, às vezes, não comunicam. O funcionário tem que estar ciente desses riscos que ele tem. E isso é uma entrega de valor muito grande. Imagina, você consegue, às vezes, mobilizar empresas. Então, por exemplo, a questão do EPI. Às vezes, empresas querem entregar o EPI para o cara e fazê-lo obrigar ele a usar. Mas ele não sabe nem por que ele tem que usar aquilo. Qual vai ser o problema se ele deixar de usar? Etc. Então, isso é um ponto. Ah, a gente falou do EPI, mas, por exemplo, de agentes químicos, eu tenho um sistema de exaustão. Pô, qual é a importância de utilizar esse sistema de exaustão, dele estar ligado, de eu ter boas práticas de trabalho, que eu não estar trabalhando contra o fluxo. Eu já vi casos absurdos que, assim, era um... Era uma cabine de pintura em que tinha uma exaustão lateral. Então, tipo, igual que a gente está na parede, quem está vendo no YouTube, a exaustão estava atrás de mim. Então, eu cheguei ao ponto de ver que o cara veio com uma pintura pistola pintar nessa direção. O que adiantou esse sistema de exaustão? Pô, só piorou a exposição do cara, né? Então, assim, o cara não tem lógica e ele sequer tinha comunicado, sabia o risco que ele estava... Estava desaustão, podia achar que ele estava protegido, né? Estava tranquilo, tranquilo. Mas aí, foi questionado e ele virou e falou assim, ah, não, isso aqui não tem risco, não, é só um negocinho ali, pô, não, não é assim. Já há bicados também que, ah, para não danificar, não é danificar, não expor outras pessoas, você põe o problema em um quartinho. Eu já cheguei ao ponto de ir em uma empresa e que tinha um quartinho, uma coifa dessas de cozinha mesmo, não era nada demais, e o cara pegando amônia, solução de hidróxido de amônia, e virando no balde, assim. Aí eu pensei, cara, gente, vocês estão doidos? Esse cara aqui vai ter umas fixias, a concentração de amônia aqui vai estar altíssima. Ele, não, esse abrir a porta que ele fizer no ambiente, ninguém aguenta. Então eu falei, mas para isso, você vai matar o outro que está aqui, cara? Não precisa disso não, né? Aí eu, não, mas tem um sisteminha de ventilação lá. Eu falei, cara, isso é uma coisa de cozinha, cara, está doido, você não pode fazer isso não, você já fez um planejamento. Não, mas ele usa a máscara. Eu falei, tá, beleza, já era, mas mesmo assim é complicado. Aí eu fui ver, o cara pendurava a máscara após o ambiente do lado, não tinha qualquer procedimento de limpeza, guarda, treinamento de uso de máscara. Então isso é, e isso eu questionando o SESMIT da empresa, o SESMIT. Pô, o cara ver isso e deixar, isso é antiético, na minha visão. Isso é totalmente antiético, total. Então as pessoas têm que pensar nisso, antiético, com o trabalhador e com a empresa. porque esse profissional de SST, ele foi contratado para solucionar um problema dessa empresa e botar o cara no cantinho lá, não foi, ele não está solucionando, ele só está empurrando o problema, tirou de os outros, mas ele agravou uma situação. E caso esse cara tenha algum acidente, alguma coisa, vai ser, foi antiético com esse trabalhador e com a empresa também, porque ele vai causar um dano financeiro, de marca, muito grande, dessa empresa por causa de uma imperícia dele, de ele fazer um negócio desse. A gente está seguindo bem os princípios aqui, Leandro, você está lembrando bem, é o primeiro princípio da BH. Leia ele aí, vamos deixar a galera. Exercer sua profissão seguindo as normas técnicas e científicas disponíveis a fim de proteger a vida, saúde e bem-estar dos trabalhadores e de preservar o meio ambiente. Eu colocaria também preservar a saúde financeira das empresas, eu acho que existe uma visão muito romantizada da higiene ocupacional que é só a parte dos trabalhadores. Talvez esse seja o grande problema que muitos profissionais têm dificuldade de ganhar projetos, porque tem muito essa visão holística que é só o trabalhador, só o trabalhador. Não, cara, você está ajudando uma empresa a ter mais produtividade, a ter mais lucro, ter menos risco, menos despesas. Então, a gente tem que ter essa visão menos também, a holística, lógico que a gente tem que focar no trabalhador, mas ao focar no trabalhador, isso vai gerar resultados para uma empresa. E a gente tem que pensar, hoje a gente, infelizmente, ou felizmente, sei lá, a gente está num mundo capitalista, então as empresas, tem a visão romântica, ninguém quer que mata um trabalhador na sua empresa, mas se ficar caro, muitos empresários não vão saber lidar. Ah, problema, não vai falar assim, é só mais um, tipo, ah, isso não vai acontecer, e tal, mas... Nunca aconteceu, não é porque vai acontecer agora, a gente faz uns 20 anos e nunca aconteceu. E assim, a gente tem essa visão romântica, e quantas vezes vocês também, aí na sua vida pessoal, você fala, ah, nunca aconteceu alguma coisa comigo e faz alguma coisa, então assim, não adianta a gente condenar só o pessoal das empresas, não, porque nós fazemos várias atitudes também, quem nunca bebeu e saiu dirigindo, ah, nunca aconteceu, nunca bati o carro, nunca me pegaram uma blitz, é a mesma visão que o trabalhador, né, o trabalhador não empresário está do outro lado. Sim. Então, ah, não, o cara não vai ficar doente, né, mas assim, a gente tem que ter um pouquinho menos dessa visão romantizada que é só o trabalhador, ele é a peça fundamental, mas a gente tem que pensar no lado da empresa também. Sim, isso é uma questão muito séria e a gente tem que pensar que, às vezes a gente se acostumar, isso aí é simples, isso aí é fácil, todo mundo sabe, e a gente tem que entender que como higienista ocupacional, nós somos os cientistas, né, você gosta muito de falar isso, que a gente é o cientista, a gente é detentor do conhecimento, então a gente tem que ter essa realmente, essa obrigação de passar a informação para todo mundo. Eu já vi um caso de uma grande indústria de cimento, e aí tinha um grupo de trabalhadores que gostava muito de fumar sempre do lado do tanque de combustível do forno de cimento, aquele forno enorme e o tanto de combustível que é que tem ali, né, e não adianta, sei lá, eles xingavam o pessoal, brigavam, e amanhã, no outro dia, o pessoal estava lá fumando lá, no mesmo lugar de novo. Então, eles não tinham meio que a consciência, né, exatamente a consciência do risco que aquilo ali traz tanto para o trabalhador quanto para a empresa que você pontuou agora, porque uma explosão ali seria um dano imenso para a empresa também. Então, tem que realmente pensar para os dois lados, isso é muito importante mesmo. lembrando do ponto que você falou que a empresa contrata o engenheiro para fazer avaliação, faz a avaliação toda, descobre quais são os riscos e a empresa fala, beleza, não vou fazer nada disso. Qual que esse técnico, esse engenheiro deve fazer? Deve, tipo, entrar legalmente para proteger os funcionários? Qual procedimento que pode seguir? Porque também tem a coisa do sigilo profissional. É, assim, eu acho que é uma visão complicada, eu acho que ele não pode, por ele ser um contratado dessa empresa, tem a questão ética também que ele tem todos os sigilos dos dados dessa empresa. Eu acho que entrar com alguma ação, não, eu acho que o papel que ele tem é orientar essa empresa para tomar decisão e tentar convencê-la de fazer o contrário. Eu acho que, assim, eticamente, ele não pode chegar e denunciar essa empresa. Eu acho que seria um absurdo e eu discordaria disso, porque, a primeira coisa, essa empresa está sendo antiética? Sim, mas ele não precisa ser antiético para resolver um problema antiético. Então, assim, se ele foi contratado, ele é detentor dos sigilos desses dados, esses dados são confidenciais, ninguém precisa ter acesso. Então, e aí, eu não concordaria dele abrir uma denúncia formal por causa desses dados. A questão é, eticamente, o que ele pode fazer para orientar? Não sei, não sei se poderia de alguma forma agir para orientar alguns trabalhadores já por conta própria, o que daria para fazer. Aí, eu acho que entra numa questão bem legal que eu também não sei se ele poderia. tem uma questão interessante que até o Código Internacional de Ética para profissionais de saúde ocupacional, ele fala que o profissional pode expressar a preocupação por escrito. Então, talvez mesmo que não seja externo, talvez pelo menos internamente, ele pode deixar, assim, claro a posição dele perante aquilo, para que futuramente a empresa, caso reveja essa situação, tomar outras atitudes. Isso é legal. Acho que, assim, deixa uma carta formal formalizando que ele está em desacordo com essa tomada de decisão, expressando que é necessário fazer isso tudo, mas eu acho que ele está um pouco de mãos atadas aí, porque também não adianta, ele vai forçar a barra, o cara não quiser investir, não quiser pôr dinheiro, não dá. E outra questão, você levantou um ponto aí, muitos, às vezes, estão aqui, ah, mas isso é um Código Internacional de Saúde. A higiene ocupacional não é uma área de segurança do trabalho, ela está ligada à área de saúde, tanto é que a higiene ocupacional está na OMS. Então, é bom o pessoal ficar atento aí. E também você pode, e se no caso de você ver um colega seu de trabalho sendo antiético, fazendo coisas que são, não deveriam ser feitas tanto no laus ou como pessoa, atitudes, você pode entrar em contato com os órgãos responsáveis, pelos conselhos? Sim, a quem é engenheiro de segurança do trabalho, sim, você pode entrar em contato com o CREA, que é aquilo que é não no Brasil hoje, 90% dos profissionais da área de higiene ocupacional estão dentro da área de engenharia de segurança do trabalho, ou técnico de segurança do trabalho. Sim, você pode fazer uma denúncia formal dentro do CREA, você tem, você pode fazer, e eu acho que deve ser feito isso aí no momento, se você presenciar alguma coisa, porque as pessoas têm que arcar com as consequências das suas atitudes. A gente tem que parar de ser criança na nossa área e tornar adultos. O que eu vejo muito são muitos adultos, não só na área de nossa, mas muitos adultos ainda que são crianças internamente. Então, vai fazer birra, discorda, algumas coisas. Então, assim, a gente tem que ser adultos e aguentar as consequências das nossas decisões. E aquele código, aquele princípio lá do código ético da BHO, cara, se você não sabe o que você está fazendo, não faça. ou você se propõe a estudar, igual o Douglas falou, é cientista, cara, você ser um cientista, um cientista, uma coisa que um cientista faz é estudar, bicho. É estudar muito mesmo. E quer queira, quer não, eu falo assim, eu tomo a gente como exemplo, cara, a gente estuda pra caramba, para pra pegar aí qualquer coisa. Nossa, todos os dias tem uma proposição de alguma coisa diferente, vocês trazem aqui na mesa. Então, assim, a gente sabe tudo, lógico que não, mas a gente estuda. Nós aqui somos cientistas da área de HO. Então, assim, você tem que arcar com as suas consequências e você tem que estudar, você tem que ter conhecimento, porque quer queira, quer não, você é um consultor de uma empresa. E para ser um consultor, você tem que ser um expert no assunto. Se você é um expert, você tem que ter conhecimento, então não tem como fugir disso. Estou refletindo sobre aquela questão que você falou lá no início de informar tanto ao trabalhador, mas quanto à empresa também. Eu achei muito interessante, porque, assim, pensando também no que o Douglas falou de princípios básicos mesmo, do que o higienista tem que fazer, o que ele tem que prezar, que está intrínseca a profissão, que se o higienista opcional já está, ele já faz isso, dificilmente a empresa vai ter problemas com questões éticas, sabe? Se ele já cumpre todos esses requisitos, se ele já busca ao máximo proteger o trabalhador, dificilmente a empresa vai ter algum problema ético ou que tem questões judiciais também, isso já acaba prevenindo bastante situações assim, sabe? Não, total, Gabi, essa questão, essa reflexão que você tem é isso, é o nosso papel estar ali junto a essas empresas e é isso, além de tudo, é entregar valor, é o que as empresas realmente buscam. Não adianta, muita gente fala que as empresas não querem isso, cara, lógico que querem, não adianta, ninguém quer que alguém ser responsabilizado financeiramente, moralmente, criminalmente por qualquer coisa, então não adianta você falar, a gente teve um podcast falando de vendas aqui, isso faz parte de um processo de vendas, então ninguém quer, é igual aquela parte, a maioria das pessoas querem ir para a Disney, mas ninguém quer ter a burocracia de tirar um visto para ir para os Estados Unidos, mas se você quiser ir para a Disney, você tem que tirar o visto, então assim, é essa questão, não é o cara virar, se eu perguntasse ao Rodrigo, você quer tirar o visto? Não. Você quer ir para a Disney? Quero. Para ir para a Disney, você tem que ir lá tirar o visto, cara, então não tem como, entendeu? É um processo interligado, e isso faz total sentido que você pontuou aí, Gabi. E essa questão dos profissionais reclamarem muito, de às vezes do profissional de segurança, propõe para a diretoria ou para a administração da empresa alguma medida de segurança, e que é muito difícil, eles têm muita dificuldade de realmente, de ter voz dentro da empresa, né? E aí, como proceder diante de uma situação que até o seu emprego pode estar comprometido, sabe? Entregando resultado, cara. A resposta é simples, é entregar resultado. Ninguém no mundo corporativo, e a gente está aqui, a gente está no mundo que é capitalista. No mundo capitalista, o que vale é resultado. Se você não entrega resultado, você não entrega nada, isso aqui é temoral para pleitear alguma coisa, não rola. O negócio é entregar resultado, ou entregar uma proposição de resultados. Por que eu vou fazer isso, isso, isso? Porque você vai obter X, Y, Z de resultados. Então, eu vejo isso, você tem que demonstrar o que a empresa, o que qualquer pessoa vai obter com aquilo que você está propondo. Não adianta a gente ter visão romantizada que é o bem maior do mundo. Não, gente. Eu acho que tem que mudar essa visão. Eu acho que quando as pessoas encararem essa profissão como um negócio mesmo, isso aqui é um negócio. Estão lidando com as pessoas. Quer você queira, você quer não. Isso aqui é um negócio. Então, as pessoas têm que propor resultado. E eu vejo que o que muito acontece é que as empresas hoje não focam em entregar resultado. Focam em entregar papel ou alguma coisa. Qual que é o resultado? Beleza. Preciso fazer um PPRA. Ok, mas qual que é o resultado de um PPRA? Quem contrata não tem nem ideia. E isso é bom. Isso é bom. As pessoas tendem a pensar que isso é ruim, mas quem é ético é bom. Eu falo exemplos nossos aqui. A maioria dos profissionais da nossa área não entendem de análise. Isso é bom para a gente. Que é onde a gente demonstra a nossa ética, o nosso valor. Então, tanto é que a abordagem nossa comercial que vocês estão fazendo é que chegam pessoas aqui com vários problemas, várias questões querendo fazer alguma coisa. E como que a gente gera valor sendo extremamente ético? Mostrando tudo que a pessoa precisa e o que ela não precisa fazer. Pô, e eu posso reclamar do crescimento da analítica e do que a gente está colhendo dos frutos? Não. Então, se é ético, eu vejo muitas pessoas fazerem para ganhar dinheiro você tem que ser antiético essas coisas. Pô, não. De forma alguma. Eu não posso reclamar de jeito nenhum dos crescimentos que a gente está tendo aqui profissionalmente. Crescimento da empresa em termos de estrutura. Pô, a gente já está em um escritório aqui do dobro do que a gente estava e quatro vezes maior que o primeiro. Nem vou contar na época que abriu que era o meu quartinho. Então, assim, isso em quatro anos, praticamente cinco anos, vai fazer cinco anos esse ano. Então, assim, não posso reclamar disso, não. E foi sempre agindo com ética nessa visão. E foco em resultado. A gente sempre teve foco em resultado. Eu sou um cara muito focado em resultado. Tipo, para mim importa a jornada, mas qual que é o resultado ao final da jornada? Então, é isso que a gente tem que pensar e de entregar. O importante é verificar é ter o diálogo aberto. Você tem que, em todo momento, estar conversando porque é uma coisa que você não pode esconder. Você está trabalhando com segurança, com informação. Então, tudo que você puder conversar, seja aberto com isso. Total. Isso mesmo. Que é o que a gente realmente também tenta fazer aqui. É interessante. Então, a gente falou sobre profissional em si. E aí, você entrou com a questão da empresa, da analítica e o laboratório também. Ele passa por essas questões. Então, a gente pensar em ética até nos métodos de análise. Nossa, esse é o principal. Gabi, é igual aquela questão. Eu também falar aqui eu poderia ser antiético ou não estar totalmente isento para falar. Mas o que, infelizmente, a gente vê aí são alguns laboratórios. Não são todos. Graças a Deus tem muito laboratório bom. Muito não, porque não tem muito laboratório no Brasil. Então, tem alguns. até todos que tem aí são alguns laboratórios muito bons, muito bons que eu tenho orgulho de ser concorrente deles. E a gente estava até numa... O Rodrigo participou até numa ligação que eu estava conversando com um desses profissionais. E eu falo o nome sem problema, o Reginaldo. E eu falei com ele, cara, assim, eu tenho orgulho de competir com vocês, cara, porque vocês são muito éticos, vocês propõem algumas coisas. mas realmente a questão, quando você olha para dentro de algumas estruturas, a gestão de laboratorial em si é uma coisa muito complexa. E como ela é uma caixa preta, para a maioria dos profissionais, como que geralmente o pessoal enxerga um laboratório? É uma caixinha preta que entra um cassete um tubinho e na ponta lá do outro lado sai um relatório. Muitas vezes o laboratório faz questão de ser uma caixa preta também. Também. Não quer abrir. aí eu falo, então assim, muitas, às vezes, alguns questionamentos que eu acho engraçado que vocês passam, que eu vejo ali, ah, não sei o quê, mas eu conversei com um tal laboratório e ele me falou que faz sim. Pô, a gente aqui sabe, mas como que é? É a palavra. Então, a pessoa vai lá auditar, é fácil, se ela tiver conhecimento, é só ir auditar. Analytics, por exemplo, é um costume que tem nos Estados Unidos, mas é um mercado muito mais desenvolvido. Então, o nosso laboratório nos Estados Unidos, ele passa, por exemplo, alguns clientes que nos usam, Boeing, Mac, Dow Chemical, Eli Lilly, Farmacêuticas, Turner Construction, são empresas muito grandes e muito focadas, né? Esse aqui foram os primeiros nomes que vieram na minha boca, Roman Ross também, nos Estados Unidos. eles auditam a Analytics, porque, para não cair nessa só da palavra. Então, há realmente uma auditoria nossa lá para saber se, ah, beleza, tudo que você está falando aí você faz mesmo, é isso mesmo. Então, porque, além das auditorias da acreditação, da AIA, a gente tem auditorias de clientes, envio de amostras de controle, sem a gente saber, os caras põem lá no lote deles de amostras normais, amostras para testar. E aí, essa é ética, né? Porque a gente sabe que às vezes alguns laboratórios, até nos Estados Unidos, agem sem ética, né? Só que lá as consequências são muito maiores, né? Então, se for pego um negócio desse, o cara tem, vai para a cadeia mesmo, paga uma multa violenta, vai fechar a empresa, tudo mais. Aqui é muito mais moroso essas coisas no dia a dia do Brasil. E eu, sendo muito sincero com vocês, é uma impressão que eu tenho do mercado. Que é, assim, isso age antiética, mas eu acho que muitos profissionais, na verdade, não agem de má fé. Diferenciar a ética de má fé. Eles agem antiética porque é igual um dos princípios é ter conhecimento para fazer as coisas, mas eles não agem de má fé, mas é porque sequer tem conhecimento para executar. Então, eles não sabem medir. Então, eu tenho essa visão que no mercado, na verdade, não é feia de a grande maioria de pessoas antiéticas, mas sim de pessoas que não têm conhecimento necessário, que fazem muitas coisas antiéticas, mas não de má fé, mas porque não tem conhecimento para o qual ele está se propondo executar um serviço. a formação é ruim, a formação é muito fraca. Então, esse é o grande X da questão. E no laboratório, pior ainda, você pega aqui, nós como químicos aqui, você já tinha ouvido falar alguma vez na sua vida de higiene ocupacional enquanto você estava na faculdade? Não. E aí, é uma grande diferença, a gente sabe, você já trabalhou no laboratório ambiental, né? Pô, é outro mundo, pode falar, dentro do laboratório fazer análise é a mesma coisa, mas na hora que sai o relatório ali é outra pegada também. Todos os procedimentos são muito diferentes. O ambiental é um treinamento mais, como é terra, acaba que seja mais rude os procedimentos também. Mas a interpretação do resultado também é totalmente diferente, cara. Não adianta você ter conhecimento químico. No laboratório ambiental, um químico, manda bem, pô, você pegar um químico, ele resolve tudo. Resolve tudo. Hoje, se você não for higienista ocupacional, você não sai, velho. Então, eu acho que é primordial que os laboratórios tenham higienistas ocupacionais para que entendam o que estão fazendo. Hoje, na Analítica, nós temos o Andy, que é o CIH nosso nos Estados Unidos, que é certificado nos Estados Unidos, tem eu, que sou certificado no Brasil, e vocês, que a gente fez toda a formação. Tanto é que, quando a gente fala aqui, pouquíssimas vezes a gente fala de análise dentro do laboratório. A gente fala de higiene ocupacional, higiene ocupacional. A minha formação com vocês é total para ser higienista ocupacional, porque, cara, dentro do laboratório, isso aí é para a faculdade preparar o agente. Ainda mais sim, a gente for pegar também, conversar com nossos clientes sobre análise. Ah, a gente vai titular 3 ml de ácido clorídrico para fazer... Não, não é uma coisa que vai ser relevante. A rampa de temperatura do cromatógrafo gasoso é de tantos a tantos graços. Se você usa uma coluna capilar, polar, apolar, pô, cara, você já deve estar falando vocês estão falando grego. É isso mesmo. Laboratório é isso. É, porque assim, são coisas que são importantes a gente entender. A gente entende aqui, se precisar, a gente consegue discutir, mas não vai acrescentar nada. A gente vai falar, beleza, você está usando tal processo. Tanto que, quando pergunta para a gente a metodologia, a gente entende que a metodologia que o nosso cliente quer saber é volume e vazão. Ele não quer saber que a avaliação de tolônia vai ser feita num cromatógrafo com a gaspa de detecção feed. Ou vem assim, eu quero que seja feito no massas ou no detecção feed. Por exemplo, lá nos Estados Unidos já chegam questionamentos assim. Mas aqui a gente não chegou nesse nível de maturidade dos profissionais da área para ter esse ponto. Mas por que? Lá tem muito higienista ocupacional com formação em química, com formação em análises. Tanto que, antigamente, a gente já está até divagando demais, mas eu vou fechar aqui. Antigamente, a certificação CIA tinha lá para o CIA para práticas laboratoriais e CIA de campo. Só que depois eles unificaram, mas antes tinha só para laboratório. Mas ele leva um ponto da ética também, de você ser na sua área de atuação. Acaba que você também vai expandindo tanto assim que... Ele tinha que ter conhecimentos básicos, os demais, mas a sua área de expertise é a laboratorial e a área de químicos. Então, é o que a gente faz. Hoje, inclusive, é a maior dificuldade hoje para obter a certificação de CIA. Eu estou tendo que revirar o mundo para comprovar todas as minhas expertises em outras áreas que eu atuo bem menos do que aqui. Então, não é a minha área de expertise e tal, mas eles são bem rigorosos quanto a isso. Que bom. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Vamos ver só quais são os princípios de ética da BHO. Está curioso? Estou. Me lembra aí, pô. Nós já passamos por vários. É, mas vamos deixar claro. Então, se você quer ser um engenista ocupacional, quais são os princípios éticos da BHO? Ele está até fácil achar. Se o código de ética BHO no Google, já aparece PDF para pegar. Então, primeiro a gente já falou que era de exercer o profissional de seguir as normas técnicas e científicas disponíveis a fim de proteger a vida, saúde, bem-estar dos trabalhadores, preservar o meio ambiente e você acrescentaria ainda as empresas também. Segundo princípio, querendo ou não, a gente falou também, aconselhar as partes efetivamente envolvidas sobre os riscos potenciais e as medidas de prevenção necessárias para evitar efeitos adversos à saúde. Prepara para decorar, para fazer uma provinha, tá? Quem não sabe aqui tem uns pontos explicando também como que é cada princípio. Tem um guia, tem um detalhamento para interpretar. O terceiro fala de manter uma postura pessoal, confidencial sobre as informações obtidas durante o exercício profissional, exceto quando requerido por lei ou por interesses superiores de saúde e segurança. Então, aquela questão que a Gabi levantou, realmente, se o cara está sendo antiético e tem um órgão superior, por cima disso, a gente tem que empregar mesmo para o planejo. O quarto princípio é evitar situações que venham comprometer o julgamento profissional ou que apresentam conflitos de interesse. Isso na área de perícias é assim. É, e até o exemplo que eu dei aqui também de como eu atuo. Sim. Quinto princípio, desempenhar trabalho somente nas áreas de sua competência. Está misturando os princípios aí, Leandro. Está vendo? Como falamos todos. E tem um sexto, não tem? Tem sexto. O sexto é agir com responsabilidade para definir a integridade da profissão. Então, é isso aí, galera. Então, decorem, quem quiser fazer a prova da BHO, três questões, perguntando quais é o princípio e como são aplicados. Decore-se para a prova, mas aprendam para a vida. Para a vida. Quer queira, quer não. É, quer queira, quer não. Igual vocês falaram, eu não estava com isso mais na cabeça, mas, várias ações que eu faço no meu dia a dia estão... É, vira intrínseco de você, né? Vira intrínseco das ações que eu faço aí, porque é isso, é ser um profissional ético, né? Resumindo, o nosso podcast é pega-se tudo que nós falamos aqui e seja um profissional ético. Exatamente. Se a gente tivesse falado os princípios no início do podcast, a gente não tinha mais nada para falar. A gente ia discutir cada item, na verdade, né? É, pode ser. Legal. Mas é bom que a gente botou a vivência, isso é super importante. Ótimo. Então, valeu, pessoal. Fiquemos por aqui nesse episódio. Continue seguindo a gente em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Quem está só escutando, segue a gente no YouTube. Quem está só vendo a gente, tem a gente no Spotify, no Deezer. E lembre-se de se inscrever nesse canal aqui, né? Quem está vendo aí no YouTube, porque assim você vai ficar notificado de tudo que a gente faz, de todos os conteúdos que a gente gera, das lives que a gente faz toda terça-feira, das mentorias que a gente está fazendo com os alunos do método H-O-Fácil, videozinho todo dia, para ficar vendo a gente todo dia mesmo. Então, é essa a ideia. É, exatamente isso. Ficamos por aqui então e até a próxima, pessoal. E vocês continuem respirando bem por aí. Peguei um zé. Abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.